Eu estou em Praia Grande, gente, olha só Que dia lindo amanheceu Olha isso Sente só este sol Que delícia Bom, pra quem acompanha sempre os meus vídeos, né Tenho vários vídeos fazendo nesse sentido pela manhã E O sol Ficava bem pra direita, né Mais do lado do mar Agora no outono Fica bem aqui no meio da avenida E no inverno um pouco mais para Lado dos prédios É, pessoal, 24 virais amanheceu Bom, 7 horas da manhã 24 virais, né Devia estar um pouquinho mais frio aí Mais cedo Que delícia, hein Passar aqui da estátua de Emanjá No bairro Mirim Mais um dia lindo, gente Sextou Coisa linda Praia Grande Que coisa linda Estamos aqui no bairro Mirim Bom Já não estamos mais Agora é oceano Certo? Bora com ti compartilhar Passear pela Praia Grande Você já fez isso? Eu fiz muito isso, gente Antes mesmo de pensar em guia turístico No ano de 2006 Quando meu filho Nasceu Meu primeiro filho Eu pegava o carro E minha esposa Íamos até o forte Depois Pegava a avenida da praia E ia até o Solemar Ponta a ponta Praia Grande Fazemos isso Várias e várias vezes Contemplar essa Essa orla Essa avenida, né Então é uma coisa legal Que você pode fazer, né Conhecer um pouquinho mais Dar uma paradinha Conhecer as praias, né Vai parando em cada praia Se você for aí Pela vida da praia Tirando o canto do forte E o boqueirão São as duas menores praias A cada dois quilômetros Se você parar Você vai estar em uma praia Praticamente A do Caissara Tem três e duzentos Bom Vai rociã Passando pra estado Atletuna aqui Certo? Então você vai ter uma Uma visão geral Pessoalmente, né Porque Pra quem me acompanha Já fiz vários E vários vídeos Desses Mostrando toda Nossa avenida Nossa orla da praia Muito bom dia Que beleza Vocês estão na cidade Maravilhosa Como diz o meu amigo Edson O paraíso Estamos Cestou no paraíso Que a praia é grande Muito bom Vai rociã Que beleza Que beleza Praia grande Sexta musical Hoje No bairro Vila Sônia Sabe onde fica O bairro Vila Sônia Alguém sabe aí É um bairro Ali na direção Da aviação Tá Atravessa a pista Atravessa a pista Lá na terceira zona Do bairro A aviação Aí você vai lá Passou a pista Passou a próxima rua Que é a Avenida dos Trabalhadores Aí vem a Vila Sônia Lá hoje vai ter a Sexta musical Sexta musical É um evento da prefeitura Que faz Com músicas De bandas locais E aí é bem interessante Que além de ser um evento Itinerante Vai de bairro em bairro Toda sexta-feira vai mudando Tem ali o serviço social Atendimento médico Atividade para as crianças É bem legal gente É um evento Bem bacana É grande Não é uma coisa simples não Bem bacana E com relação As músicas Olha que legal Eles fazem uma pesquisa De bairro Antes de fazer no bairro Qual é o estilo de música Que aquele pessoal Daquele bairro gosta Aí vai lá no comércio Nas ruas Que música que você gosta Que tipo de música Ah Samba Sertanejo Rock Pop MPB Aí vai perguntando né E aí de acordo com essa pesquisa É o estilo de música Que acontece na sexta musical Que legal né E assim vai de bairro em bairro Rodando aí o ano inteiro Na Praia Grande Muito legal né Então se tem uma cidade Que é amiga da cultura Da música É Praia Grande Sexta musical Baila Comigo também É outro evento Só que é um evento Mensal A última quinta-feira De todo mês Acontece o Baila Comigo Também é temático Também é itinerante Também é itinerante Aí é um evento só musical Uma banda também ao vivo Fecha todo o ambiente Todo mundo vai a caráter De acordo com A noite O tema né E aí é bem bacana Quem já participou Comenta aí Você já participou De algum desses dois eventos Musicais Na Praia Grande Sexta musical E o Baila Comigo De repente Você nem sabia o nome né Mas você já participou É na rua Assim Eles fecham a rua Fazem um palco No caso do Baila Comigo É sempre numa praça Grande Que tem Teve aí bastante Tem umas duas Três vezes Na Praça Portugal Ali na feirinha Já teve na Oceã Ali na De frente com o Netuno Você já participou De algum desses eventos Comenta aí Muito legal né Se não participou Fique atento Sempre compartilhe No meu Instagram Mas é bom Você acompanhar O Instagram Da Prefeitura Lá no Palácio das Artes PG Procura aí Palácio das Artes PG No Instagram Eles sempre compartilham Todas as informações Culturais Da Praia Grande E tem muita coisa Que acontece também Lá Lá no Palácio das Artes Que é bem legal O Rio Gente O Rio Gente De conhecerem As atrações Culturais Exposições Teatro Tem bastante Muitos eventos Legais Que é bom você Acompanhar E saber Aqui na Praia Grande Aí lá no Palácio das Artes No Instagram Palácio das Artes PG Você sempre acompanha Tudo lá Ou também O Facebook Deles Tá Eu compartilho Algumas coisas Muito em breve Tem aí Uma nova ferramenta Pra vocês Muito em breve Aguardem Muito bom Já estamos no bairro Aviação Que beleza Rose Brunhara Daqui Darcio Estevam Carneiro Muito bom Muito bom Muito bom Parei pra pessoa Passar O pessoal Não para Que absurdo Né Ai Esses motoristas Gente É Seja Gentil No trânsito Por favor Eu só não paro Se realmente Eu não ver Vamos tornar a cidade Praia Grande Uma cidade educada Gentil No trânsito Né A gente tem que se colocar No lugar das pessoas É muito simples Se você se coloca No lugar das pessoas Você consegue ser diferente Muito bom Vamos lá Gente Praia do bairro Aviação Olha O Darcio Mora aqui Nesta rua Aqui Na rua da padaria Boa Praça Tá vendo E aí Tem no prédio dele Tem dois apartamentos Pra vender Gente Pensa num apartamento Enorme De um dormitório Mas enorme mesmo Duzentos e cinquenta mil reais É Ó Aquele apartamento Desse prédio maravilhoso Aqui é de três dormitórios Ele ainda tá disponível Tá Três dormitórios Aliás São quatro suítes Na verdade O suíte Tá empregado São quatro suítes Um milhão e cem Gente Olha só O preço tá ótimo Viu Com três vagas De garagem Demarcadas Privativas Registradas No seu nome Lá Três vagas Gente Não é uma coisa pouca Não Certo Então Quem não sabe Seu corretor do imóveis Tem uns imóveis De ponta a ponta Na Praia Grande A partir de Cento e cinquenta mil reais Kit Apartamento De um dormitório Na Oceã Sem vaga de garagem Terceiro andar De escada Ok Temos aí Disponível Com você Até Quatro milhões Quatro dormitórios Quatro suítes Maravilhosa Vista pro mar Bairro Canto forte Então tem Eu trabalho Com todos os perfis Por enquanto A gente tem visto Que Muita gente procura Todos os perfis Tanto pra deixar imóvel Quanto pra comprar imóvel Conosco Por enquanto Todos os perfis Temos trabalhado Tá bom Perfil Valor Muito bom dia Vamos lá Gente Bairro Guilhermina Agora Que beleza Sextou Imagina Lembre-se Lembre-se da pandemia Que você queria vir Queria sair Queria passear E não podia nem Sair pra fora Da tua casa Praticamente Tá bom Então lembre-se disso E vem aproveitar Aqui na nossa cidade De Praia Grande O Paraíso Do Vitoral Sul Certo Já estamos no bairro Guilhermina Alguém falou Que do Costa do Sol Até o Foch Demorava meia hora Meia hora Meia hora Se você for Se pegar um dia de muito trânsito No final de semana Pode demorar mesmo Meia hora Mas em dias normais No máximo 15 minutos É São 8 km e meio Já pensou Meia hora Se você está de São Paulo E andar 8 km e meio Comenta aí Você que é de São Paulo Na região do centro Pra sair do centro Andar 8 km Sentido Zona Norte Zona Leste Comum é que E aí o tempo O trânsito Demora né Eu estava lá Em São Paulo Segunda-feira Quem me acompanhou Eu estava lá No Jabaquara Fui buscar o Maurício Andar Eram Acho que 11 km 30 minutos Nossa Isso porque estava bom o trânsito Olha a Praça Portugal É onde tem a feirinha de artesanato Hoje a partir das 16 horas Já estarão aí montadas as feirinhas Tanto essa quanto as outras do bairro Oceano e também Caixara E aqui Feirinha de artesanato Todos os finais de semana Sexta, sábado, domingo E também aos feriados A partir das 16 horas E vai até as 23 horas Tá bom Muito bom gente É isso aí Tenha um ótimo dia Curta, compartilhe Já estamos chegando aqui no bairro Bom Queirão Que você tenha Um ótimo Lindo dia Pra você Respire fundo Coisa linda né É gente Gesto simples né Movimento seu braço A mão Você que está aí 100% Dá uma olhada Nossa Que coisa linda Você já está com o tratador Valeu pessoal Chegamos ao bairro Boqueirão Tenha um ótimo dia Até o próximo vídeo Valeu